Fala colorados e coloradas aqui do ATA, futebol e resenha, tudo bem com vocês, tudo certo aí? Hoje tem Inter, hoje é dia de Inter, hoje é Inter na Copa do Brasil. Um sonho? Esse sonho eu já vi, já vi o Inter ganhar, mas é um sonho que tem que ser renovado todo ano, né? E faz muitos anos que o Inter não ganha. Vamos entrar numa competição nacional que rende muito dinheiro e muita moral também. Ainda mais com o time que o Inter fez, né? E a nossa capa aí chama Reservas. Calmem, calmem. Eu não sei que time do Inter vai entrar em campo, que o Kudê vai entrar. O que a gente sabe é que alguns jogadores que foram contratados, Borré, Fernando, Thiago Maia, esses viajaram. Viajaram junto com o grupo e provavelmente estarão no time. Não sei quem ele vai sacrificar, se vai ser Maurício, Bruno Henrique, Arangues, para a entrada de Borré já de cara. Ou vai entrar ao decorrer da partida. A gente também não sabe disso. E quando eu falo em reservas, é por causa que tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês no final do diretor de futebol do Nova Iguaçu. E também vou mostrar para vocês a chegada do Inter em Brasília. Eu falei para vocês num video passado aqui que eu fui no domingo a um supermercado grande aqui na minha cidade e eu vi muitos colorados camisões do Inter. Muito orgulhoso, torcedor do Inter. Muito empolgado, muito feliz pelo time que foi montado, pela forma que o time vem jogando. Vem apoiando, torcendo, se associando. Vamos chegar a 150 mil sócios. E a torcida do Inter estava bem... Eu vi mais de 30, 40 torcedores no supermercado. Foi bem legal. Eu entrava nos corredores, era um colorado, dois, três colorados. Cara, legal. Muito inclusive eu. Então assim, em Brasília quando ele chegou ontem foi uma festa bem legal. Uma torcida, tem bastante torcedor em Brasília. Recebeu, fizeram ruas de fogo bem legal assim, sabe? No hotel. Vou mostrar um videozinho dos jogadores do Inter descendo do avião em Brasília. Vamos mostrar esse videozinho. E logo em seguida vocês se lembram do Andrezinho. Quem não se lembra, né? Não são os mais novinhos aí, mais agulizados não vão se lembrar. Mas quem não se lembra de Andrezinho, aquele nosso 12º jogador, batedor de falta. Gol contra o Flamengo. Passe para o gol do Juliano no jogo da fumaça, em La Plata, com os estudiantes. Só não foi titular porque nós tínhamos no meio campo aí, Tinga, Magrão e D'Alessandro, né? Andrezinho, ele é diretor de futebol do Nova Iguaçu. E ele deu uma entrevista essa semana num podcast, é o videozinho que eu vou botar aí. E pediram, fizeram uma pergunta para ele sobre o Nova Iguaçu. Se o Nova Iguaçu vai usar o time titular ou reserva contra o Internacional na Copa do Brasil. Por quê? Porque o Nova Iguaçu tem um jogo decisivo pelo Campeonato Carioca. Deixa eu só passar o caminhão aqui, desculpa o barulho. Vai ter um jogo importante no domingo aí, pelo Campeonato Carioca, contra o Vasco da Gama. E o primeiro jogo foi 1x1. E o Nova Iguaçu está 1 passo de fazer história no Carioca. E claro que o repórter do podcast pediu para ele. Andrezinho, há possibilidade de vocês botarem o time em reserva? O Andrezinho deu uma enrolada, enrolou ele, deu aquele miguezinho legal. Mas deu para pedir, para quem é esperto, para quem é esperto, aí está ligado. Viu que o Andrezinho, ele disse que a gente tem que respeitar as duas competições. A gente tem que ir para as duas competições para passar de fase, né? Mas só que a gente está mais perto no Carioca, né? Ele deu um toquezinho. Então, assim, muito provavelmente alguns jogadores do Nova Iguaçu vão ser reservas. Eu não sei se vai ser todo o time, se vai ser alguns. Mas deu para entender, tá? Até porque é o seguinte, pessoal. Eu assisti o jogo do Nova Iguaçu. Na verdade, eu assisti o segundo tempo. De Vasco da Gama e Nova Iguaçu no domingo. E eu vou dizer o que eu vi no segundo tempo. Eu vi o Nova Iguaçu sair na frente. O primeiro tempo, o Nova Iguaçu já amassou. Porque eu vi os comentários, o pessoal falando que tinha dado duas ou três bolas na trave do primeiro tempo do Vasco. Já foi muito bem contra o Vasco. E no segundo tempo, logo no início, marcou um gol. Um gol meio, assim, marcado pelo, validado pelo VAR. Ele meio, foi na linha, foi ali, tá? Mas foi marcado pelo VAR. E até então, o Nova Iguaçu ainda deu uma pressão no Vasco. O goleiro do Vasco fez muitas defesas. Muitas. O contra-ataque pegou para cima do Vasco. Pegou legal. E o que eu vou dizer para vocês, Nova Iguaçu. É uma equipe boa. Uma equipe que sabe jogar. Sabe se defender. Sabe se jogar nos contra-ataques. Que tem um ponteiro direito lá, que é muito bom, número 7. Agora eu me esqueci o nome dele. O centroavante. Errou bastante gol no segundo tempo. Isso eu tenho dito. Mas ele deu muita chance para o... Teve muita chance para o empilhado. Ele deu muita opção para o meio campo. Ele driblou os zagueiros. Ele é um centroavante meio grandão, moreno, assim. Ele dribla. Ele dribla. Ele tem ginga para complicar. Então o Inter não vá lá pensando que vai jogar um jogo ganho. O Inter vai jogar contra um time difícil de ser enfrentado. Eles perderam só um jogo nesse ano, que foi para o Fluminense, se eu não me engano, até agora. O resto, eles foram se classificarem em segundo. E podem jogar por mais um empate com o Vasco no domingo, para fazer história para a final do Campeonato Carioca. Então, eu quero que vocês vejam a chegada do Inter. Primeiro vídeo aí. Os vídeos, tá? Da chegada do Inter chegando, da torcida recebendo. E depois esse vídeo do Andrezinho, diretor de futebol do Nova Iguaçu, que ele falou. E cada um tira as suas ideias aí. O que vocês acharam. Se o Nova Iguaçu vai entrar com o time em reserva ou não. E o Inter não brinca que o Nova Iguaçu não é brincadeira, não. Mas o Inter está muito bem preparado. Hoje podemos ter muito certo que Borré vai estrear. Não sei se sai jogando ou entra no jogo. O Fernando também. Talvez o Thiago Maia. Então, assim, o Inter está muito bem preparado. Eu acho muito bem vacinado na Copa do Brasil. Até pelas últimas edições aí que o Inter teve, né? Globo, América, né? Tá ok, pessoal? Fica com os videozinhos da chegada e depois o do Andrezinho. E comente, compartilhe e dê um atalike para nós. Ok? E ata! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não sou treinador, cara, mas eu não sou treinador. Mas tu já ouviu alguma coisa? Eu não escuto, eu sou surto. Segue e mudo nessa hora. Essa hora é... Mas só um indício. O quê? O que é mais importante? Passar na Copa do Brasil ou ir pra final do Carioca? As duas. Pô, para de ser vaselina. Nunca fui vaselina. Pegou o Cássio com a Tatal, porra. O maior mentiroso da história eu vou. Nunca aparecia. Não. Agora falando sério, tirando a brincadeira, você tem que ter o meio termo. Você não pode também querer abraçar o mundo. Sim. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo contra o Inter. A gente sabe que o jogo contra o Vasco é uma possibilidade única. É o jogo da vida, da história do Navoassônia. E o mais importante, sabe o que é? Que hoje a gente teve uma conversa interna. Eu cheguei no vestiário, depois do jogo, e a gente conversou ali. E que bom que tá pra tu ver o amadurecimento da equipe.